Olá, seja bem-vindo ao Boletim Legislativo, ótima tarde. Vereadores aprovam o projeto que autoriza a Prefeitura a criar o programa São José ao Vivo para garantir à população acesso em tempo real às imagens das câmeras de monitoramento da cidade. Número de jovens de 16 e 17 anos aptos a votar nas eleições desse ano é 78% maior que o registrado em 2020. E está em funcionamento o aplicativo da Justiça Eleitoral que recebe denúncias de propaganda irregular. Saiba o que os candidatos não podem fazer. Falando sobre a Câmara, os vereadores aprovaram o projeto de lei que autoriza o poder público a criar o programa São José ao Vivo. A proposta é disponibilizar para os moradores da cidade acesso às imagens das câmeras de monitoramento. O objetivo é facilitar o acompanhamento das condições do trânsito. O trânsito é uma dor de cabeça diária para muita gente, principalmente em horários de pico. Imagine então para quem trabalha com transporte. É o caso de Victor, motorista de aplicativo há dois anos. A minha dificuldade mesmo no dia a dia é o trânsito. Às vezes tem obra no caminho, às vezes o GPS indica, não indica também. A gente fica nessa frustração. A gente que tenta pegar rotas alternativas para poder facilitar a nossa vida e a vida do passageiro também. Pensando em solucionar esses problemas, a Câmara aprovou um projeto que vai ajudar os motoristas com o apoio da tecnologia. O programa São José ao Vivo vai utilizar o sistema de monitoramento inteligente do CSI para informar a população das condições do tráfego das principais vias do município. O acesso às imagens das câmeras do Centro de Segurança e Inteligência vai permitir que os motoristas acompanhem, em tempo real, a situação do trânsito na cidade. Assim será possível evitar vias em obras ou interditadas e desviar de acidentes e congestionamentos. O projeto beneficia não só quem trabalha dirigindo nas ruas do município, mas toda a população. Com a visualização do trânsito do momento, o motorista poderá optar por rotas alternativas em caso de congestionamento. Eu acho que vai ajudar bastante, sim, porque pelo fato de a gente ter a venda ao vivo também, às vezes o próprio aplicativo do GPS não informa as obras que estão tendo, e com a facilidade de ter ali na palma da minha mão também, de eu estar acessando ao vivo, eu vou poder fazer rotas alternativas. O programa São José ao Vivo também vai alertar os motoristas sobre situações de emergências, como alagamentos e quedas de árvores. A ferramenta poderá ser acessada a partir de um link disponibilizado nos canais oficiais da Prefeitura. Com as imagens na palma da mão, os motoristas terão mais comodidade e segurança na hora de enfrentar o trânsito. Não só com a segurança, como a otimização do tempo, né? O que não vai facilitar para a gente também, a gente vai conseguir fazer mais corridas também, e tempos menores, né? Fugindo do trânsito, do engarrafamento, das obras que sempre está tendo, isso vai ser bastante vantajoso para a gente que vive na rua, né? Agora a gente traz dados sobre a quantidade de jovens de 16 e 17 anos que tiraram o título de eleitor e, portanto, podem votar esse ano. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, são 1 milhão 836 mil eleitores nessa faixa etária. O número representa um aumento de 78% na comparação com a última eleição municipal que aconteceu em 2020. Daqui a algumas semanas, mais de 155 milhões de eleitores em todo o Brasil irão às urnas eleger os próximos prefeitos e vereadores. Quase 2 milhões são jovens de 16 e 17 anos que vão votar pela primeira vez. Um número considerável, já que neste ano a quantidade de jovens aptos a votar é 78% maior do que nas últimas eleições de 2020, quando pouco mais de 1 milhão haviam tirado o título. Hoje, essa faixa etária eleitoral soma 1,17% de todo eleitorado brasileiro. Esse número, ainda que pequeno, reforça a importância de dar voz a uma juventude que cada vez mais busca por entender política no Brasil. Esses que têm a ousadia de participarem do processo eleitoral querem, na verdade, um protagonismo. Eles querem se fazer presentes nas discussões de políticas públicas. Nós temos problemas seríssimos de perspectivas de empregabilidade, de remuneração, de projeção de futuro para a juventude. Esse é um problema, na verdade, da própria cultura brasileira. E ver, constatar a participação dessa juventude é um alento, é algo esperançoso para nós, até porque nós precisamos ouvir a juventude. Em um mundo da era digital e com total acesso à informação, é essencial que estes jovens se preparem, conheçam os candidatos e acompanhem cada representante que atua na construção de políticas públicas. Este cientista político explica que o jovem conectado à política pode influenciar diretamente o comportamento dos futuros prefeitos e vereadores. Essas dinâmicas que estão acontecendo hoje são extremamente positivas para um Brasil de amanhã. porque as discussões que nós fazemos, independente do posicionamento ideológico das pessoas, a gente não fazia nas gerações anteriores. Entendeu? Então, hoje, além da gente discutir, a gente tem acesso à informação que garantam para nós a firmeza, a solidez daquilo que nós discutimos, daquilo que nós fazemos. Então, se essa juventude, por exemplo, fizer boas escolhas, procurar boas informações, bons tutores políticos, com certeza a gente pode acreditar em mudanças que vão acontecer, de maneira paulatina, claro, mas elas podem acontecer. E é em busca de uma cidade que dê mais valor aos jovens, que é a Ana Flora, de 17 anos, tem estudado e se preparado para a primeira eleição. Desde 2020, quando atuou em uma simulação da ONU na escola, ela se aprofundou em temas como gestão, economia e a administração de cidades e países. É muito importante a gente sempre estar antenado nesse assunto, porque política envolve toda a sociedade. Política está em todo lugar, desde a sua vizinhança até no Estado inteiro. Uma forma de você conversar com as pessoas é política. Então, a política, por mais que muitas pessoas digam que não gostam, ela está envolvida em todas as áreas da sociedade. Então, é muito importante a gente sempre ter consciência e saber onde pesquisar e procurar informações sobre o assunto. Foi esse contato com o tema da política que fez a Ana Flora entender o papel dos jovens na política e democracia. Você vai ter jovens que vão estar mais inseridos, por exemplo, na área da saúde, que estão sempre frequentando hospitais, supermercados. Jovens que trabalham, jovens que estudam, jovens que vão para a faculdade, jovens que estão no ponto de ônibus, jovens que estão em todas as áreas da sociedade, jovens que estão no esporte. Então, essa perspectiva do jovem está inserida no contexto de... todo o contexto da cidade. Você tem jovens em todos os lugares. Então, escutar as ideias deles, entender essa perspectiva, o que eles acham que seria melhor para eles, é muito importante. A Ana é um exemplo de participação dos jovens na construção da nossa política. Exemplo que também serve de incentivo para outros adolescentes sobre a importância do voto. Como ela mesma lembrou, a hora de buscar melhorias na cidade e no país é agora. Eu acho que é o nosso momento. É o nosso momento de começar a entender e começar a participar da sociedade. Até porque a gente vai ter que participar nos próximos anos de vida durante um bom tempo. Então, quanto mais cedo a gente se interessar pelo assunto, procurar saber, mais importante vai ser para a gente conseguir chegar onde a gente quer e melhorar a sociedade à nossa volta. E ainda nesse assunto, o aplicativo Pardal, desenvolvido pela Justiça Eleitoral, está recebendo denúncias de propaganda eleitoral irregular. A ferramenta permite, inclusive, que o cidadão denuncie irregularidades cometidas pela internet. As eleições municipais estão chegando e acontecem em menos de um mês. Mas será que a população está sabendo quais são as regras para a propaganda eleitoral? Eu não estou por dentro. Sério, não estou sabendo de nada. Muitas das regras do que pode e o que não pode durante a campanha eleitoral são as mesmas de pleitos dos anos anteriores. São permitidos, por exemplo, a utilização de alto-falantes até a véspera da votação ou a distribuição de material gráfico, como santinhos e adesivos. Por outro lado, são proibidos anúncios em outdoor oferecer presentes para eleitores, placas ou cavaletes que dificultem o trânsito de pessoas e veículos, além de, claro, da boca diurna no dia da eleição. Mas neste ano, novas normas estão em vigor, principalmente em relação à tecnologia e inteligência artificial. A principal mudança, a mais conhecida, em virtude do desenvolvimento da inteligência artificial, é a proibição de deepfakes. Gerar, por meio de inteligência artificial, pessoas falando ou dando entrevista ou ressaltando características de algum candidato, uma pessoa que não exista. Está legal? Até é autorizado o uso de inteligência artificial, porém tem que ser rotulado embaixo, tem que ser claramente indicado para as pessoas, para o público, o interlocutor, o telespectador, que é utilizada a inteligência artificial ali naquela hora. Caso o eleitor encontre irregularidades em alguma propaganda, é possível fazer denúncias pelo site do Tribunal Superior Eleitoral, ou ainda utilizar uma ferramenta que está bem ao alcance das mãos. O aplicativo Pardal, desenvolvido pelo TSE, pode ser baixado pela loja virtual em qualquer telefone celular, e, por lá, é possível registrar denúncias, de forma anônima ou não, ao juízo eleitoral competente. Basta preencher um formulário e anexar arquivos com a irregularidade apontada. Criado em 2014, o aplicativo já registrou, neste ano, 14 mil denúncias de irregularidades na propaganda eleitoral, o que significa, em média, uma denúncia feita por minuto. Ele é um aplicativo muito importante porque ele vai permitir as autoridades estarem mais próximas das irregularidades, porque não é possível o poder público estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas o cidadão, ele está em todos os lugares. Então, o Pardal, ele veio como uma ferramenta para a pessoa poder denunciar, por exemplo, irregularidades na propaganda eleitoral. Então, ele permite lá que a pessoa, ela se cadastra, põe nome, CPF, direitinho, e apresenta uma prova da irregularidade, isso é obrigado. É garantido a ela o sigilo, ela pode permitir ser identificada ou não, mas isso facilita muito a fiscalização, porque o cidadão, ele realmente vai estar ali próximo. Além das denúncias, o aplicativo Pardal também dá dicas para os eleitores do que é permitido e proibido durante a campanha. A gente tem visto, ao longo da evolução, à medida que o tempo passa, as pessoas estão ficando mais conscientes, né? Então, elas estão percebendo que elas também são responsáveis em denunciar as irregularidades, em verificar, estar acompanhando e demonstrar ao poder público que elas estão preocupadas com seus candidatos, com a licitude, a lisura do certame, das votações. São regras e ferramentas disponibilizadas para ajudar o eleitor a fazer a escolha certa na hora de votar. Isso é bom para o controle e a transparência do eleitorado. É respeito, entendeu? E, assim, realmente fazer aquilo que você está dizendo, entendeu? E nós cobrar. Eu acho que tudo que é bom para coibir coisas erradas, que faltam com a verdade, é importante, né? É claro que, assim, muita mentira acaba gerando confusão na cabeça do pessoal e o pessoal acaba indo na mentira, né? É importante ressaltar que o Pardal recebe somente denúncias de propaganda eleitoral irregular. Claro, para denunciar outro tipo de irregularidade, como, por exemplo, notícias falsas, existe o SOS Voto. A ligação pode ser feita pelo número 1491. Vamos falar de direito do consumidor? Eventos climáticos extremos e paralisação de atividades são alguns dos motivos que podem fazer com que um voo seja atrasado ou até mesmo cancelado. Quando isso acontece, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, orienta os passageiros sobre como agir. E aqui no Boletim, especialistas nos ajudam com informações sobre o que diz a lei. É o quadro Seu Direito. Oi, tudo bem com você? Estamos chegando com o quadro Seu Direito. E hoje vamos falar sobre uma situação que sempre gera dúvidas e pode trazer prejuízos aos passageiros de companhias aéreas. O atraso ou cancelamento de voos. A legislação garante assistência aos consumidores. Mas o que deve ser oferecido aos clientes? Hospedagem? Alimentação? Reembolso? E aí, qual é o Seu Direito? Em decorrência de atrasos de voos, a gente tem uma escala de direitos que vão nascendo a partir da quantidade de horas que a pessoa fica esperando. Então, até uma hora, a companhia aérea é obrigada a avisar aos passageiros a respeito do atraso. Certo? Comunicar, informar tudo direitinho. A partir da segunda hora, já é obrigatória o fornecimento de alimentação para esses consumidores. Quando a gente chega até a quarta hora, há o direito desses consumidores, tanto de serem deslocados para uma hospedagem, e se eles estiverem na própria cidade, o deslocamento até a sua residência, depois o deslocamento até o aeroporto também, além de alimentação, informações e todos esses detalhes. E a partir da quarta hora de atraso, existe o direito ao ressarcimento, ao reembolso, ou então a continuidade dessa hospedagem e alimentação até que seja sanado o problema. E a partir do próximo ano, mulheres, poderão se alistar voluntariamente para o serviço militar ao completarem 18 anos. Quem traz mais informações para a gente é o repórter João Delfino. Oi, João, boa tarde para você. Traz as informações para a gente, por favor. Oi, Fran, boa tarde para você. Boa tarde para quem está com a gente no Boletim Legislativo. Pois é, como você já adiantou aí no estúdio, essa novidade, que as mulheres agora também poderão realizar o alistamento militar no ano em que completarem 18 anos. A diferença para os homens é que as mulheres poderão se alistar de forma voluntária. Essa é uma novidade, foi publicada no último dia 28 de agosto no Diário Oficial da União e anunciada também pelo governo federal. As mulheres vão poder se alistar a partir de 2025. Inicialmente, serão cerca de 1.500 vagas ofertadas nesse recrutamento. As mulheres vão se alistar em 2025, as mulheres que desejarem que completarem 18 anos em 2025, para servirem no ano de 2026 em alguma das organizações militares. Essa decisão inédita aconteceu após um estudo que foi realizado em conjunto entre as Forças Armadas e o Ministério da Defesa. Atualmente, as Forças Armadas possuem 37 mil mulheres, mais ou menos. Isso corresponde a 10% do efetivo. E com esse novo alistamento, essas oportunidades para as mulheres, elas devem aumentar, porque antes só podiam ingressar nas Forças Armadas as profissionais que eram admitidas por cursos de formação de oficiais, de suboficiais. E agora, as mulheres que desejam seguir carreira no Exército, nas Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, elas vão poder se alistar. Mas vale lembrar que esse alistamento, aos 18 anos, ele não garante a estabilidade militar. É apenas aquele alistamento que dura, aquele serviço que dura 12 meses, e aí depois ele pode ser prorrogado, de acordo com alguns requisitos das próprias Forças Armadas. Então, é aquele serviço inicial, serviço militar inicial. Não há estabilidade no serviço militar. Mas a novidade é que as mulheres vão poder, então, ter esse alistamento aos 18 anos. Essas são as primeiras informações. É uma notícia, é algo novo, foi publicado no último dia 28 de agosto. Então, ao longo do resto de 2024 e também 2025, já que o alistamento vai acontecer a partir de 2025, nós devemos ter novas informações divulgadas pelas Forças Armadas e também pelo governo federal. É isso, Fran. Volto com você no estúdio e até a próxima. Até a próxima, João. Muito obrigada pelas informações. A gente confere agora as vagas de emprego abertas na cidade, na agenda de serviço. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para ajudante de açougueiro, ajudante de eletricista, almoxarife, armador de ferragens na construção civil, atendente balconista, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de enfermagem, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de vidraceiro, auxiliar técnico de refrigeração, babá, camareira de hotel, chapista de lanchonete, churrasqueiro, consultor, corretor de imóveis, cozinheiro, dedetizador, eletricista, eletricista de instalações, empregado doméstico diarista, encanador, fiscal de prevenção de perdas, frentista, garçom, gerente administrativo, instalador hidráulico, instalador reparador de linhas telefônicas e telegráficas, manicure e pedicure, mecânico de manutenção de bombas, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, mecânico de manutenção de empilhadeiras, mecânico de refrigeração, montador de estruturas metálicas, motorista de caminhão, operador de caixa, operador de teleatendimento ativo, operador de torno automático, operador de vendas, passador de roupas, pedreiro, promotor de vendas, recepcionista atendente, recepcionista de hotel, repositor em supermercados, representante comercial autônomo, serralheiro, servente de obras, técnico de edificações, técnico de manutenção elétrica, técnico de operação eletrotécnica, técnico em segurança do trabalho, torneiro ferramenteiro, trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas, vendedor de serviços, vendedor porta a porta, vendedor pracista e vidraceiro, e ainda vagas para a pessoa com deficiência nos cargos de, operador de telemarketing e auxiliar de escritório. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E olha, depois do calorão da semana passada, o tempo virou, as temperaturas devem permanecer amenas hoje à tarde e também amanhã. Os detalhes na previsão. Para quem esperava por um clima mais fresco, a semana começa com um tempo chuvoso durante todo o dia. A máxima esperada será de 25 e a mínima de 16. Já amanhã, terça-feira, o dia segue nublado pela manhã, com possibilidade de chuvisco durante a tarde. A máxima esperada é de 21 e a mínima de 15. Clássicos da cultura que marcaram gerações e influenciaram comportamentos são relembrados pelo movimento vintage. Para muita gente, reviver o passado é um estilo de vida, né? E aqui em São José dos Campos, os vereadores aprovaram o Dia da Cultura Vintage. CDs, disco de vinil, roupas que marcaram gerações, objetos que fazem parte de uma época que já passou, mas que ainda estão presentes nos dias atuais. Para essas mulheres de São José dos Campos, a cultura vintage está mais viva do que nunca. Uma das integrantes do grupo Aspinups, Maria Fernanda, se dedica ao estilo de vida vintage há 10 anos. Tudo começou com a influência dos pais, desde a infância. Eu sempre tive acesso ao mundo vintage por conta do meu pai, né? Ele gosta muito de música antiga, ele gosta do Frank Sinatra, né? O Nat King Cole. Então, eu sempre cresci com isso. Mas eu tive certeza, quando lançaram uma coleção dos anos 50, numa magazine, eu comprei e falei, gente, eu quero isso para a minha vida. Eu preciso disso. E incentivo dos meus amigos, eu acabei me tornando pin-up em 2013. A cultura vintage faz parte da moda, música, arte, design, arquitetura e estilo de vida, geralmente associados às décadas entre os anos 1920 e 1980. Ser vintage é ser apaixonado pela história. Seja a história de um carro, de uma admiração, de uma coleção que você gosta, pode ser de disco, pode ser de miniaturas, você pode ser anos 30, anos 40, anos 50, 60. E os amantes da cultura vintage, aqui em São José, terão um dia só deles para comemorar. A Câmara aprovou um projeto que inclui no calendário oficial de festas do município, o Dia da Cultura Vintage. A data vai ser celebrada no dia 3 de agosto. O Dia da Cultura Vintage é extremamente importante para a economia de São José. Um evento de antigo mobilismo e de cultura vintage, ele faz o giro de muitas opções, diversão, dinheiro, exposição, dos carros. Então, assim, a gente traz trabalho para essas pessoas. A cultura vintage representa uma parte importante da identidade de São José. Wagner, que se dedica há quase 20 anos à página São José dos Campos antigamente, coleciona memórias da cidade para preservar a história. Eu procurando alguma coisa sobre São José, não encontrava e eu resolvi utilizar, você criar uma comunidade para começar a juntar pessoas para falar sobre aquilo, ver o que as pessoas tinham guardado nos seus armários, guarda-roupas, sótãos, porões. E isso foi acontecendo, foi migrando, o trabalho foi migrando para outras redes sociais até ele ter o site próprio e hoje ser um ponto de memória autorizado pelo governo federal. Mas eu tenho um acervo, um acervo tem 1910, 1900, 1920, 1940. Então, são muitas histórias, muitas ocorrências, situações que muita gente não sabe. E a minha ideia é isso, entregar a informação para as pessoas. Mais do que gostar de discos, objetos ou outros artigos mais antigos, a cultura vintage é um estilo de vida que traz a nostalgia de uma época que não volta, mas que podemos relembrar com muito carinho. É você acordar de manhã com aquela música que você cresceu com elas, é você colocar uma peça vintage que era da sua vozinha ou o que você garimpou mesmo no Brechó. É a gente pegar todos os dias um pouquinho do mundo retrô para você implantar na modernidade. O Boletim Legislativo termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Aproveita para seguir as redes sociais da TV Câmara, que tem muito conteúdo por lá, TV Câmara, SCJC. Um ótimo início de semana para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho